E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada nas transferências aqui do mundo do futebol É, já deixa aquele seu like aí no começo, vamos ver as transferências que já aconteceram, os valores e tal É, algumas transferências possíveis aí também Então partiu No dia 13 de abril de 2022, né, ah, aquela partida absurda do... Essa partida fez o Liverpool contratar, né O maluco, né Caraca, o Benítez Não, qual que é o nome dele, cara Benítez não, tá maluco, que Benítez O Darwin Nunes, pelo amor de Deus, o que aconteceu agora? A reação do Clop, né E aí no dia 1º de julho Já tava confirmado, né, filhão Já tava em casa o Darwin Nunes 75 milhões de euros mais bônus Eu achei caro, mano, na moral Eu achei caro Deixa eu chegar meu webcam aqui pra cima 138 jogos na carreira só Não é o Haaland, entendeu? Não é o Haaland, tá pagando 75 milhões de euros pelo Darwin Nunes, não é o Haaland Ó, o Mané também, né O Mané indo pro Bayern de Munique Também baita contratação Essa foi braba, mano 32 milhões só, tá tranquilo, né, mano Pô, mano Mané é brabo Mané é brabo Papo reto Olha só, o cara já tem 500 jogos quase na carreira 192 gols Mais 95 assistências Né, pô O Mané já O Mané não tem mais nada pra provar, né, pessoal Pra ninguém, mano Haaland aqui, né Esse aqui foi absurdo Que contratação sensacional, mano Papo reto Esse moleque vai ser uma besta E foi muito mais barato que o Darwin Nunes, né Muito mais barato não Mas, pô Caraca, o salário da criança, filho 22 milhões de euros Cacete, irmão Mas assim, 60 milhões mais bônus e tal Não foi nem um pouco caro, mano A gente tá falando do... Dos top 3 atacantes do mundo, cara O Haaland, mano Novo pra caramba Tá maluco O cara é uma máquina de fazer gol Aqui, ó 181 jogos 132 gols, mano Mais 32 assistências Pô, brabo, né Ih, até o Neymar aqui aparecendo no Chelsea Uma possível contratação, né O Neymar é brabo também, né Se o Neymar fosse pro Chelsea, irmão A Premier League ia ser disparado O campeonato mais divertido do mundo Valor de mercado 75 milhões de euros 467 jogos 275 gols Mais 171 assistências Cara, é muito gol, né, filho Muita assistência junto também No pacote Ó o Rudiger aqui também Esse tá saindo do Chelsea, né Indo lá pro Real Madrid Foi de graça Valor de mercado 40 milhões Saláriozinho alto, né Real Madrid reforçando a zaga, né Cara E... Indo muito bem Reforçando a zaga, tá O Rudiger é um baita jogador Corre pra caramba Batalhador Ele é meio maluco, né Mas beleza Ele é meio malucaço Mas beleza Ah lá De vez em quando ele vai pro ataque Quer nem saber Eita Tem o Pogba também, né O Pogba voltando pra Juve De graça, né, mano Parabéns aí pro Manchester United Realmente Que trabalho Fantástico Nos últimos 5 anos Nos últimos 5 não Nos últimos 10 anos aí, né Pô Pode botar uns 10 anos aí Que o Manchester United Peitado Não conseguiu nunca se afirmar no Manchester, né, mano O Pogba Nunca foi aquele Pogba da Juve no United, mano Nunca foi Aquele Pogba da França, né Ó, a De Jong Aqui também O De Jong Não tá confirmado ainda, né Se eu não me engano É um rumor aqui O Tenag Quer Quer muito, né O De Jong É um baita jogador também, né Rapaziada É um O cara Joga de terno ali no meio campo, né No Barcelona Ele sempre foi bem Foi um dos jogadores que foi Que encaixou bem no time, né Desde que chegou Ó o Bale, cara O Bale foi lá pro MLS, né Finalmente Resolveu Conseguir as suas férias lá, né Da carreira dele Caraca, ele vai ganhar 35 milhões de euros Cacete, rapaziada O que que é isso, cara Porra, não esperava isso não, mano 35 milhões Tá errado aqui, ele não tá, não? Bom Deve ser por ano, então, né Talvez Bom, sei lá, né O Bale, ele não quer nem saber mais de futebol, né Cara, ele só quer ir lá pro MLS Pra jogar com um monte de fazendeiro lá Pra poder jogar golfe Jogar uma vez por semana só É a vida que ele queria já, né E ele vai se destacar muito lá, cara Com certeza Ó o Gabriel Jesus também Aqui indo pro Arsenal, né Saindo de um grande time lá do Da Inglaterra Pra ir pra outro grande time, né Não se sabe ainda Quanto que vai ser o salário dele aqui Ele foi bem, né No Master City Pô, 116 gols aqui Mais 52 assistências Passou vários anos aí Um jogador de confiança Do Guardiola Acho que agora ele quis mesmo Ser titular, né, mano Quis mais espaço aí Acho que no Arsenal ele vai ter mais espaço, né Ó o... O japonês lá O queridaço do Liverpool, né Foi pro Mônaco, né Ele ganhou bastante espaço É claro que ele participava do time reserva lá do Liverpool, né Mas o time reserva do Liverpool jogava muitas vezes É o... Minamino, né O nome dele Eu acho que é, né, mano Mas pode ser que eu esteja errando muito Caraca, cara Cucurela foi contratado Ah não O rumor, tá Beleza O rumor aí do Cucurela pro Master City Cucurela era um dos Grandes Uma das grandes revelações aí do futebol espanhol, né Mas, ué Não é um grande jogador não, mano Sinceramente Ah Uh O Fábio aqui também, né Mais uma revelação aí Saindo da Liga de Portugal Esse maluco é igualzinho o T-Bag, né Daquela série do... Prison Break Na moral Ele é igualzinho o T-Bag, cara Olha só Olha lá Pô, ele é meio magrinho assim Com a cara meio magrinha, né E tal Quando ele for mais velho Mas ele assim Não tem físico nenhum de jogador, né, mano Olha só o cara Não passa moral nenhuma, né Eu sei que ele é bom e tal Eu já vi alguns highlights dele Mas assim Na moral Na moral Ele não tem cara de ser jogador de futebol, né O Arce não O Arce não Então reforçando aí, né, cara Seu time Tentando chegar um pouco mais longe Na próxima temporada Sessão de fotos aqui Beleza, mano Mais um reforço aqui O Calvin Phillips Ah, esse aí foi confirmado hoje Se eu não me engano Não foi? O Guardiola não brinca em serviço não, rapaziada Na moral Pô, vou te falar Muito dinheiro de contratação, né, cara Cacete, cara Muitas contratações Mas é isso, rapaziada Acho que acabou aqui o vídeo, então É sensacional aí Algumas grandes transferências Que já aconteceram Que podem acontecer No mundo do futebol Né Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Comenta aqui embaixo Qual dessas transferências você achou a mais bizarra aí A mais absurda de todas E é nóis, pessoal Tamo junto Um forte abraço, então Valeu E Até o próximo